do quadro Auto Show. Aqui no Balanço Geral Manhã você fica por dentro de tudo o que envolve o segmento automobilístico. As novidades, as tendências, os desafios, serviços preventivos para você que tem um veículo e precisa manter a manutenção em dia. Roda a vinheta. E a gente começa o quadro de hoje mostrando exemplos de apaixonados por motos. No mercado, uma variedade de modelos com tamanhos e estilos diferentes estão à disposição. E cada vez mais surgem motos novas para diferentes tipos de pilotos. A sensação de andar sobre duas rodas é principalmente de liberdade. Acompanhe. Só de ouvir o ronco das motocicletas, quem é apaixonado fica de olhos vidrados e encantado. Amante das duas rodas há anos, Lealdo entende a sensação de estar pilotando uma Rayabusa de 1.300 cilindradas. Em cima de uma Rayabusa a gente se sente o máximo, porque é uma moto que foi considerada uma das mais velozes do Brasil e, assim, ela é bastante confortável, apesar de ser esse estilo esportivo, mas é bastante confortável, entendeu? E anda bem. Hoje em dia, com a alta tecnologia que permite o surgimento de novos modelos de motos e o aperfeiçoamento das que já existem, tem tornado as motocicletas cada vez mais potentes, ágeis e com um toque contemporâneo. Rosivaldo também tem uma moderna e fala que a paixão pela moto começou há 20 anos. Às vezes a gente está estressado do trabalho, estressado por algum motivo, e quando a gente monta na moto, né, que faz nossas viagens, que encontra um colega que vai bater papo, né, só o prazer de sair de casa com a moto, a gente já tira o nosso estresse, a gente já fica mais aliviado, é uma válvula de escape pra gente hoje, entendeu? E a paixão vai aumentando, a cada dia que passa vai aumentando, né, a gente vai ficando mais velhinho e a paixão vai aumentando. Mas se engana quem pensa que moto é coisa pra homem. A mulherada também tem paixão por vários modelos de motocicleta. Conceição mesmo não brinca em serviço e fala da importância do empoderamento feminino pra ser a pilota. Desde pequena, eu sou apaixonada, já sonhava em ter moto, né, aí conheci meu esposo que gosta de moto, me deu uma bisinha, comecei com uma bis, depois fui pra um SH, que hoje eu tô, e agora eu tô numa 500. Piloto, né, um pouco, mas o marido tem restrição, porque diz que é perigosa, é moto grande, mas o sonho é moto grande, a prosperidade mais na frente tem mais uma maior. E detalhe, olha aí a indumentária dela, um colete que tem muitos significados e que dá aquela sensação de liberdade a utilizar. Sabe o que é você realizar um sonho, fazer parte do motoclube e levar um colete nas costas? Eu acho que não tem coisa melhor, você passar e a pessoa olhar, olha aquela mulher ali, olha logo o nome, já tem um braço nas costas, entendeu? Já a Eglásia também curte pilotar, preferencialmente motos de pequeno porte, mas na maioria das vezes é o capacete que se sobressai e o motivo tá no acessório. Aqui são acessórios que tem lá na loja e aí eu achei legal vir na internet a menina e aí fiz um pedido e coloquei lá na loja e a gente vende esses acessórios lá. Existe uma data no calendário brasileiro para que os amantes das quatro rodas celebrem da melhor forma o dia do motociclista. Aqui na capital segipana, por exemplo, um grupo de pessoas se reúne para expor toda essa beleza, que vai desde as motocicletas mais modernas até as de coleção. Já tive moto esportiva na época de solteiro, hoje não, hoje eu tenho uma moto big trail, que é uma moto que me dá tanto conforto para mim como para minha garupa, que ela é minha parceira em todas as viagens, certo? Não existe, não existe na Dilso, não existe o Fera Dirigente sem a Bela na minha garupa, que é minha esculpa.